Oi meninas, olha como eu estou bonitinha, na casa da Aline aplicando. Oi meninas, tudo bem? Botox, é forever list profissional, tá? Experiência, se eu ficar careca, eu vou pedir a Aline, tá bom? Tá quase pela metade, ela me fez gravar esse vídeo que eu estou fazendo uma maluca, quando acabar o resultado, ela mostra. Só você que está maluca? É só ela, porque você gosta na cabeça, mas só ela, eu estou linda. Para quem não usou xuxinha, ficou parecendo um sei o que, cheio de xuxa na cabeça, umas piranha, não faz efeito, né? Então, será que vai dar certo isso aqui no meu cabelo? É Aline, vai dar certo, vai dar certo, porque o Botox eu apliquei no meu cabelo, meu cabelo estava super condizado e está aqui o cabelo. O cabelo não caiu, não caiu, não caiu. Abaixou minha raiz e vamos com esse abaixo a raiz dele também, né meu povo? Eu acredito que... Papel, coisa mesmo aí, meu... Câmera minha, por favor, mostra a raiz aqui. Esse é meu cabelo enrolado, rível e castanho. Para você aplicar o Botox, você não é recomendado encostar ele na raiz. Vejam que eu estou colocando uma distância de um dedo da raiz. E eu não estou sentindo o cheiro, não estou ardendo mais longe. Mas ardeu meio horrores, porque eu queria que ele fechasse. Depende do maneiro, foi? Oxe, fechadinho. Ah, então pronto, minha filha. Não tem queque no ar do olho. Já viu? Bom, depois eu volto com o resultado do Botox. Né? E vai ter resenha depois no canal sobre ele. Mais detalhes para você. Então, daqui a pouco, a gente vai estar pronto. Beijinho, beijinho.